Eu sonhei do Palestra Itália, eu cheguei em 1940, mas antes disso eu vinha sempre assistir Jogo do Palestra, porque eu tive orgulho de dizer que fui caminhoneiro naquela época, eu vinha trazer fruta no mercado municipal, na época da fruta em Serucaba, na época da cebola, eu trazia na Santa Rosa, quer dizer que eu ia jogar futebol e tudo, a pessoa falava, por que você não vem fazer um treino no Palestra? E eu vim, tinha 14 goleiros fazendo o teste, dos 14, e eu que fiquei, o que mais gostava fui eu, eu fui para Serucaba, mandaram chamar, eu vim, vim, fiz dois testes e fui contratado. Vem Antoninho, ajeitou, limpou, bateu, espalma, ó verdade! Correu o Zizinho, bateu, defendeu a verdade! Correu o Zizinho! Vem, dá o Zizinho, coordinated-o poder, Abra a ile ee-tricou. Vou píral Eu, até o Zizinho, passar por minha mente em torta C rechtamente mesmo! Vem, dá oлав superior. Sobre-o, pre 18 no limite, Por que você me envmira 馬 da de nelas química que aonde nos parecem dozas. É o al 55 no limite é onde nos parecemos que vamos trazer agora! oshor, Tanto no limite de lera, arrugem, E que você vai mugam, óлу vai ser os milagos e inglês, Palestra Morre Líder e Palmeiras Nasce Campeão Paulista de 1942 Cadê o Valdazar Spalma Overdance? Milagre do goleiro do Palmeiras Copa Rio, campeonato mundial entre clubes, vamos nós aqui, Copa Rio Nós jogamos sete jogos para ser campeão, hoje um jogo na Copa Toyota é campeão Nós queremos expressar o nosso profundo pesar pelo falecimento de um dos nossos grandes ídolos palmeirenses O Berdã Catani O Berdã não são apenas as maiores mãos que defenderam o Palestra Itália É o maior coração da história do Palmeiras Dominou o Leônidas, limpou o patrão, espalma o Berdã Catani